Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí, muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia no CSGO.net. Pessoal, tamo com 2 mil bônus points trans dólar aqui. Lembrando vocês, código C4 ativo. Mano, muito em breve aí começam novas entregas. Já comecei a restocar brindes. Vai ter até adesivo de brinde esse mês. Algumas coisas bem diferenciadas aí. E também os gift cards estão chegando já. Já chegou uma parte. Vão chegar e amanhã já começam as entregas dos gift cards também, tá? Seguinte, manos. Tamo com 2 mil bônus points. E hoje a gente vai abrir tudinho da caixa de operations. Bora lá. Faz tempo que a gente não abre essa caixa. Faz tempo que a gente não tinha muito bônus points aqui. Hoje, como a gente tá com muito, vamos abrir aqui então a operations. 2 mil bônus points dela. E bora lá, velho. Vamos ver se eles mexeram. Como que ela tá. Se ela continua sendo uma caixa muito boa. Estileto Doppler, mano. 3 Hyper Beast. Cara, 523. 698 com 300. Cara, já começamos daquele jeito. Top, top, top bônus points, velho. 1, 2, 3. Cara, muito skins covert, velho. Será que a gente pega um M9 aí, velho? Será, velho? Guardian, Printstream. 220. Beleza, de boa. Lembra que os bônus points eu sempre falo que se conseguir 50% do valor ali do bônus point você gastou em dólar, cara. Já tá muito safe. Normalmente bônus points não dá tão profit assim. Porém, a gente tá tendo bastante sorte aqui, cara. É, agora, ó. 190 gastando 300. É, continua ainda assim acima dos 50%. Tá bom. Tá muito bom. Mais 10. Bora lá. Lightning Strike quase, cara. 106. Agora foi ruimzinho. Agora não foi 50%. Foi uns 30. Tá bom. Só aquela primeira ali já compensou umas 3 aberturas. E vamos ver. Tio Conform de 49,55. Metade, beleza. 50%. Mano, podia vir pra gente uma medusa. Uma medusa, uma luvinha, uma alpe. Ouvi em tudo. Cara, essa fósfora também, velho. É muito bonita, cara. Olha, olha. É. 144. E as 5 vezes modo rápido. Veio, 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 veio. Veio uma unitai de 300 dólares. Olha lá, 400 dólares, cara. Bom demais, mano. 433. E duas modo rápido. Veio. Hyper Beast. Uma modo rápido. Chromact Aberration. Cara. Temos 1.999 dólares, cara. Tínhamos 390. 1.000. Cara, transformamos então 2.000 bônus points em 2.000 dólares. Cara, bom demais. Conversão aí de 100 para 100, cara. Muito bom, velho. Mano, bônus points no CSGO Net. Depois das últimas atualizações, ficou muito bom. Compensa muito fazer os eventos aí para ganhar os bônus points, cara. Lembrando que está tendo um novo evento aí. Vai ter um vídeo exclusivo mostrando esse evento, beleza? E lembrando você também que for querer comprar skins aí e vender skins, cara. Vai lá na Mourinho, cara. Tem brinde. Tá bem top aí, velho. Muito... O cara compra no Pix na hora. Ele paga bem pra caramba. Mano, vamos gastar aqui esse restinho. Vamos ver se a gente consegue... Quem sabe ganhar alguma coisa... Beleza... 166. Não foi muito bom. Headline. Cara, contratinho, vai. Tudo no contrato. 93. 300. Vem 200. 88. Perdei um pouquinho, mas ganhei uma faca. Sem problema. Vamos pegar esse 9 dólar aqui. Vamos tacar esse 9 dólar numa... Deixa eu pensar nessa menina aqui. Bora lá. 5 modos rápidos. Olha, cara. Do lado aboichou, velho. Dá uma? Dá uma, dá uma. Talvez se vender dá mais uma, hein? Deu mais uma e agora veio. Ó. Hum, não. Mas nem esse foi o vídeo, guys. Código C4 ativo. Embrede os brindes aí. Entre no Discord particular do sorteio lá. Estamos saindo com 2 mil dólar. César e bonete. Aqui é fácil de aprofitar, cara. Se você tiver um pouquinho de sorte, usar o código C4, tá lindo, o brindezão, o bônus de 40% aí, cara. É muito fácil de aprofitar. Ajuda muito. É isso, então. Valeu. Falou. Fui.